E aqui a imagem desse idoso. O idoso, esse homem aqui que aparece nessa imagem, ele confessou ter escrito um bilhete com xingamentos e ameaças ao padre Júlio Lancelotti, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em depoimento, ele disse que conhece o padre e que não pretendia fazer efetivamente mal a ele, de acordo com a nota da secretaria. Uma foto do bilhete com as ameaças, ela foi publicada aqui, olha só, pelo padre Júlio Lancelotti nas redes sociais. Essa mensagem aqui, ela foi deixada em frente à paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo, onde Júlio Lancelotti atua. O padre, ele está à frente de ações em prol dos moradores de rua e disse que iria registrar um boletim de ocorrência. Em destaque para você, a publicação do padre Júlio Lancelotti foi esse bilhete, que foi deixado por aquele idoso que a gente acompanhava com ameaças ao padre Júlio Lancelotti. Como eu falava, conduz uma série de ações sociais. Esse caso veio a público através das redes sociais, pelo próprio padre Júlio Lancelotti. A Secretaria de Segurança Pública confirma essa informação e agora, portanto, a identidade de quem assinou esse bilhete, aquele idoso que eu mostrava agora há pouco na imagem. Ele teria dito em depoimento, olha só, ele aqui flagrado, colocando essa mensagem, esse bilhete, na paróquia onde o padre Júlio Lancelotti atua. A Secretaria de Segurança Pública